Obrigada, Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo, Sr. Deputado. A bruta é o golpe que o Sr. Governo prepara ao subsídio de Natal. A bruta é o ataque ao subsídio de desemprego e a ausência de políticas deste Governo para a criação de emprego. A bruta são os mais de 4 milhões de euros que a banca tem de lucro diariamente e que os senhores não querem ver. A bruta é o facto de o Governo ter metido o investimento público na gaveta. A bruta é tudo isto. E há quem é o facto de o Partido Socialista e o seu Governo terem metido na gaveta as suas grandes bandeiras. Recordemos apenas alguns aspectos. Iam aumentar as prestações sociais e, na verdade, as despesas sociais vão ser reduzidas em 289 milhões de euros. Vão cortar 130 milhões de euros no rendimento social de inserção, fazendo o frete ao CDS. Vão cortar 600 milhões da dotação orçamental para a segurança social. A violência social é, na verdade, a política do Governo do Partido Socialista. Lembremos-nos ainda da bandeira do investimento público. Aqui, abanada, há uma semana, era a bandeira do investimento público. O que é que tem hoje? Tem meia dose de TGV e os conhecidos abusos da Parque Escolar. Afinal, e a bem dizer, o que o Partido Socialista tem é a sua bandeira à meia-aste por um programa com o qual se apresentou aos portugueses. E que tinha, como bem sabemos, um capítulo secreto. O capítulo secreto das privatizações. Esse sim não constava no programa eleitoral. Dos CTT, da CP, dos monopólios naturais, como a REN. E, ao que parece, também, como bem sabemos, o Sr. Ministro José Sócrates foi, afinal, entregar a Bruxelas o subsídio de Natal dos portugueses. E é verdade, na verdade, nada se decide. As decisões políticas não são tomadas nem na Assembleia da República, nem no Conselho de Ministros. Tudo se decide, aliás, no gabinete, entre o Dr. Passos Coelho e o Sr. Ministro José Sócrates. É este acordo do Bloco Central, é um acordo absoluto do Bloco Central, para a taxação do trabalho, para a penalização do trabalho. É este o acordo absoluto do Bloco Central. Não seria, aliás, pergunto-vos, mais honesto, se entregassem a pasta das finanças ao Dr. Passos Coelho? É que, também posso perguntar-vos, Srs. Deputados, o grupo parlamentar do Partido Socialista, por exemplo, sabe, neste momento, o que é que o Governo vai fazer com o subsídio de Natal? Vai cortar todo? Vai cortar só uma parte? Vai cortar para toda a gente? Vai cortar e penalizar, mais uma vez, os funcionários públicos? Os Srs. Deputados desta bancada sabem o que é que o Governo prepara com o subsídio de Natal? Onde é que vai cortar o subsídio de Natal? E o PSD, afinal, contente por ter já o Ministro das Finanças neste Governo, vem embandeirar com as suas medidas populistas e vai, afinal, reduzir os salários de toda a gente? Razão para vos perguntar, porquê é que não começam pela taxação do offshore da Madeira? 25%? 750 milhões? Não achavam mais decente, Srs. Deputados? E é que havia alternativa? E é que havia alternativa? Havia um outro programa de estabilidade e crescimento possível, a auditoria das despesas do Estado, limites para as consultadorias jurídicas externas, 189 milhões de euros, taxação do offshore da Madeira, 750 milhões de euros, renegociação de contratos militares e cobrança de contrapartidas, entre 2010 e 2011, entre 1.500 milhões de euros, banca a pagar 25% de IRC, como as demais empresas, 600 milhões de euros, renegociação das autostradas, tudo isto era alternativa de um programa de estabilidade e crescimento decente e que investisse seriamente, investimento público, que é a absoluta prioridade. E é por isso que o Bloco de Esquerda aposta claramente num programa de reabilitação urbana, com um investimento de 5 milhões de euros, é evidente que é um pouco mais do que o TGV, mas a recuperar centímetro por cêntimo, capaz de reabilitar 200 mil casas e de criar 60 mil novos postos de trabalho. Esta era a coragem que os senhores não têm. Obrigada. Obrigada.